Codão, Maranhão, chuvinha Música Essa camiseta vai ser maior Eu te falei que o camiseta é desse tamanho Que tem de 2kg Está pesado Tá caro o bolinho desse aí, é esse mesmo Aí eu falei assim, eu vou lá onde elas não? Ah, se fosse assim, dizia que ia ser menor que esse Tá aberto essa porta aí? Não sei, pode fechar de novo? Fechado Tá pitando? Pode abrir? Abre aí e feche de novo essa aí Abre aqui de novo, Jean Fechado Como é que tá pitando aqui? Tá pitando? Deixa eu ir apitar, não tem nada não Não Agora tá pitando aqui, tem uma porta aberta Será que não é assinado? Tá aqui? Nada não Nada não Deixa, depois não dá um jeito Tá com o bolinho lá no ar então, né? Tu era pra ter picado Chuvinha boa, viu? Aí vai lá onde eu mando uma chuva pesada Ô, chega Nossa Senhora, já sofri mais chuva já Na baiana Mas é sofrimento mesmo Não é sofrimento de um pouquinho não Muito mesmo Entendeu? Ele ainda tá andando e tá filmando Ele tá aí que parece no YouTube, né? É Ah, vou bater no YouTube, viu? Não Eu já era Eu tento entrar no YouTube Com o outro negócio lá O negócio mostra lá no freio Você tem que fazer Não, tem que fazer Você só fazê Não, você não gosta não Ele trava Ele fica olhando, ele tranca Vê só como funcionou pra mim A colôvão dela é um mal Não, mas aquilo é bom É bom Os pais de 65 Ia ser menor, né? É A da Bíblia não quis 65 não Eu sei do que tamanho Eu acho que lá em casa Eu acho que ele vai manter só Comidada O Bernardinho vai Que os outros que vão levar ele Não sei se a queda vai Porque Eu chamei ele Lá no pulo Ele falou Não vou pular mais E o neném, né? E aí é só lá E aí é só lá E aí é só lá É É que quando eu faço Inversar do menino dali Do Miquel e Josia Eu fazia todo ano pra Inversar dele Mas na casa vinha todo mundo Até a minha amelinha Tem os neninhos E a tia dá o sininho Aí eu acho que o Picaré Gostam mais não Se ela tiver maiorzinha Comidada um monte de gente Tem com dinheiro Deu pra fazer mais chique E ficar caro o aniversário Eu não pego Eu falo Eu sei que tem criança Mas aniversário fica caro, viu? É, vem comprar os copos O chá de falar o dela foi do meu Antigamente Antes da epidemia Era aniversário De onde eu morava Mas depois É pouco aniversário que você vê Você ainda vê ainda Mas não é igual antigamente não Aniversário se fizer hoje Se fizer aniversário Se fizer aniversário que presta Minha mãe se chamar os amigos Tudinho É 15 mil É No centro da pé de casa Tem um vizinho lá Que ele botou Foi uma caixa De som É Brincadeira Lá tinha gente E eu passei Foi bem No carro Fica caro Fica caro Fica caro Fica caro Bebi É uma coisinha Fica maneiro Agora tem gente que Põe carne assada pros outros Comer Vem gente que você nem conhece É verdade Que não gosta de carne Tem gente que você nem conhece Não Não Só na frente Não Porque o povo quer ver isso aí Não quer ver nós não É mesmo Ele quer também Fazer viagem Ficou demais Nenê Mas tá só passando de carro Nenê Daí ela quietinha assim Mas ela ia ficar assim Ficasse em carro Ficou demais Acostumou Nenê Aí faz assim Quando tá chupiscando Aí o barulho vem Pega o sobrinho Não Pega lá na sua casa lá Não se desce lá É Não se desce lá Pega lá em casa Pega lá na chuva lá Aí tio E aí gente Essa pessoa quer se te gastou Cadê? Ah Se foi tempo se te gastou Acho que essa porta de carro tá aberta É de cá ó É Desce essa aí mesmo Ah foi mesmo Nós temos por ela É Agora nós temos por lado da mão Eu vi agora que ela Balançou O Josê O Josê já chegou Passa a moto Não, hoje é paradão Hoje Um, enquanto Tá Tá ali É bregado Ah de boa Ah vai que pra mim e lá de fora Tá E aí a chuva A nem pra abrir a porta pra mim Segura aqui se não volta